Somos os alunos do segundo ano e vamos ler um texto para a Oriana. Quando lá chegou, nascia o dia. A madrugada estava branca de névoa. Era a hora em que os pássaros acordam e começam a cantar. Mas os pássaros tinham fugido para os montes e ninguém cantava. Que silêncio, que silêncio, dizia a Oriana. Vê-se bem que os meus amigos pássaros fugiram. Ai como eu estou sozinha, ai como eu estou caçada. Não sei para onde ele ir e não posso dar mais um passo. E dizendo isto, a Oriana encostou a cabeça ao tronco de uma árvore e começou a chorar. Era um tronco forte atendido e a Oriana refudiu-o com os seus braços e colou-o à cara a casca robosa. Então a árvore baixou-se e com os seus ramos pegou nela ao colo, cobriu-a com a sua folhagem e pôs duas folhas sobre os seus olhos e a Oriana comeceu-o. Era a manhã alta quando encontrou, mil raios do sol atravessam a floresta. Oriana viu o céu azul através das folhas verdes. Espreguiçou-se respirando fundo os profundos da terra. Sentiu-se cheia de alegria porque o setor mudou. E disse, que linda manhã.